Quando você deixa o seu filho na creche, o mínimo que você espera é que a criança esteja segura. Verdade, não é? Mas não é isso que tá acontecendo lá no bairro Flamboiana, região leste de São José dos Campos. Os pais e moradores estão reclamando do aparecimento de bichos dentro da escola e também nas casas, os vizinhos ali ao redor. O motivo seria um terreno abandonado que, ó, há muito tempo não tem uma limpeza adequada. E quem sofre com isso? As crianças, os moradores e agora a gente vai ter os detalhes na reportagem.